Bom dia a todos e todas. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, bom dia. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 74ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Sessão extraordinária do dia 31 de outubro de 2024. Em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 4185-A de 2018, de autoria deputada Marta Rocha, que dispõe sobre obrigatoriedade e os proprietários ou responsáveis por estabelecimentos comerciais, bem como síndicos de condomínio e proprietários de imóveis, residenciais ou não, estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro, comunicarem a experiência e a localização de sistema... Ah, sim, resistente. E a localização de sistema de monitoramento por meio de câmeras de vias públicas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas... Quer discutir, deputada? Cinco emendas e retorna às comissões. Presidente, eu sempre aceito com muita tranquilidade as emendas, porque acho que as emendas, por certo, poderão contribuir com o aprimoramento do projeto. Mas eu vou apresentar, aliás, já apresentei hoje um pedido de urgência, e eu queria chamar a atenção para uma questão. Nós estamos acompanhando nos jornais a ida do governador Cláudio Castro ao governo federal. Houve essa semana uma reunião com o secretário nacional de Segurança Pública para discutir exatamente a questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Acho que nós ainda temos em mente o episódio ocorrido na semana passada, na Avenida Brasil, em que três pessoas foram atingidas, uma pessoa foi morta, exatamente ali, nesse território, que é um território que eu venho alertando há mais de dois anos, que é o território que abrange Bras de Pina e outros bairros ali, que estão no que hoje é denominado o Complexo de Israel. E há uma legislação federal, desde 2018, que tratou da Política Nacional da Segurança Pública. Eu apresentei um projeto em 2018, que é o espelho desse projeto, que trata da Política Estadual da Segurança Pública. Esse projeto está pagado na Comissão de Segurança Pública desde dezembro de 2023. Se há necessidade de alterar, se há necessidade de fazer uma nova audiência pública, se há necessidade de criticar, eu estou aberta a qualquer tipo de diálogo e acho que é muito importante que o Parlamento, quanto mais audiência pública, quanto mais presente a audiência pública, quanto mais pessoas nós trouxermos para essa interlocução, é necessário. Agora, não pode ficar pagado em uma comissão desde dezembro de 2013. Então, o que eu vou... Já fiz aqui o pedido de tramitação, pedindo a urgência. A CCJ já se manifestou, a CCJ já apresentou emendas e substitutivos. Então, acho que já está na hora de vir o parecer da Comissão de Segurança e nós colocarmos em pauta. Se houver necessidade de fazer mais uma audiência pública, não tem problema nenhum. Nós faremos essa audiência pública. Agora, a Assembleia não pode se calar diante desse fato e se recusar a apreciar um projeto que está adormecido em uma comissão temática da importância da Comissão de Segurança. Então, o meu pedido é nesse... Deputada, tem o número? Tenho, sim. O número é 3969 de 2018. E ele faz, na verdade, nós já sabemos, para quem não sabe, que se tem uma legislação que se quer criar o Sistema Único de Segurança Pública, que vai fazer a mesma diretriz nacional do SUS, espelhado na ideia do SUS. E o que nós fazemos aqui é espelhar esse projeto, que já é, desde 2018, já é lei, para a nível estadual. Então, eram essas as nossas considerações. Muito obrigada. Só, antes de votar... Sobre o mesmo tema. Deputada Marcos Rocha, também podíamos, já que tem acontecido isso, até com projetos meus também, que param nas comissões, ou alguém pede vistas e passa do prazo, é pedir a inclusão na ordem do dia, para que faça essa provocação. Sim, exatamente. Foi exatamente isso que eu fiz, porque eu acho o seguinte, não é possível que, se fique parado em uma comissão, pediu vista, está perfeito, apresentou emenda, está perfeito, pediu retorno à CCJ para avaliar, está perfeito. Agora, não pode ficar parado e deixar esse... E nós aqui ocuparmos a pauta com medaglia, com outros temas que não têm a relevância que tenham um tema como esse. Deputado Luiz Paulo, concordo com a vossa excelência, deputada Marta Rocha. Ainda em relação à fala do deputado Marta Rocha, eu queria aqui fazer duas observações. Primeiro, que o regimento interno dá o prazo de 30 dias para as comissões se pronunciarem. Se não se pronunciarem em 30 dias, está mais do que claro a possibilidade de trazer direto ao plenário. Para isso, existe regimento interno. O que não pode, tem toda a razão, deputada Marta Rocha, é a comissão sentar em cima de um projeto e não decidir. Até porque, se não gosta do projeto, acha ele ruim, no mérito, vote contrário. E o plenário é soberano para decidir. Então, tem razão a deputada Marta Rocha, ainda mais se tratando no tema segurança pública. Mas também acho o projeto da pauta de hoje importante, que já está em segunda discussão, redação do vencido. Deputada Marta Rocha, eu mesmo já fiz isso diversas vezes, nunca reluta em acatar emendas. Então, poderia também trazer esse projeto à pauta já na semana que vem, porque já está mais do que debatido, está mais do que discutido, e é um tema relevante também, que é a nossa segurança pública. A senhora veja, o governador do Estado foi chamado com outros governadores para discutir com o presidente da República a PEC, do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, que é uma PEC em tese mais centralizadora no poder da União. O governador deu uma entrevista no Bom Dia Rio, acho que foi ontem, não é, deputado Marta Rocha? Acho que foi ontem. Falando da necessidade do Estado ter autonomia para gestionar sobre segurança pública, que é o oposto desta discussão de hoje. Mas o tema segurança pública, ele está claro, eu diria que os temas, os dois temas mais relevantes do Estado hoje são finanças públicas e segurança pública. Então, era hora de fazer uma pauta com esses dois temas. O segundo turno já acabou. aliás, senhora presidente, queria saber de vossa excelência, hoje é 31 de outubro, eu quero programar minha agenda de quinta-feira que vem. Queria saber se o expediente, a ordem do dia, vai ser de manhã, à tarde ou à noite. Porque o prazo acaba hoje. Vou consultar, hoje eu vinha pensando até nisso, deputado Luiz Paulo, vou consultar a presidência, através do presidente Rodrigo Bacelar, para a questão da deliberação do retorno ou não do horário dessa sessão. Presidente, eu queria apenas fazer uma consulta, porque verdadeiramente fiquei com essa dúvida, queria pedir ao Marquinho que pudesse me atender também. É porque foram apresentadas cinco emendas e nós já estamos na redação do vencido. eu queria saber se é factível, porque esse é um tema que não foi ainda sedimentado, eu queria saber se é possível apresentar ou não emendas no período da redação do vencido. de quem são as emendas? Está certo. Então, fazer essa ponderação aqui, eu já vi decisões diferentes, mas vou acatar a decisão. É fazer apenas a ponderação que ele retorne. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputado. A presidente de proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 4296-A de 21, de autoria do deputado Carlos Miki, que altera a lei 8.953, de 30 de julho de 2020, que regulamenta em âmbito estadual o artigo 3º do inciso 1º da lei federal, do inciso 1º e 3º da lei federal, número 13.874, de 20 de setembro de 2019, lei da liberdade econômica para classificar atividade de baixo risco da forma que menciona. Em discussão, não havendo por quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo para declaração de voto. Se for discutir, eu vou colocar uma emenda. Brincadeira, deputado Carlos Miki. Não, eu peço verificação de coro. Pede verificação de coro. Já foi votado. Vossa Excelência se atrasou, deputado Luiz Paulo. Deputada Tia Ju, presidente do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Vossa Excelência não ia achar que eu ia me calar depois que o deputado Luiz Paulo disse que eu tinha voltado à fase oral, ainda mais um projeto de minha autoria. é, primeiro, deputada Tia Ju, para agradecer Vossa Excelência e todos os deputados pela aprovação, vou falar só uma palavrinha que muitos não devem saber exatamente o que a gente acabou de votar, que ia aprovar. Foi para autógrafo. Eu espero que o governador sancione, deputada Marta Rocha, até porque há um documento da Superintendência de Resíduos Sólidos, Economia Circular, da Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, a CEAS, apoiando o projeto, ou seja, o governo está apoiando esse projeto. Na verdade, o que eu fiz? Há uma lei federal chamada da liberdade econômica que classifica várias atividades de baixo risco e, portanto, simplifica as exigências para elas funcionarem. Então, deputada Dani Balbi, deputada Josemar, deputada Érica, então, houve uma lei estadual que regulamentou essa lei federal, que, no fundo, é para desburocratizar, facilitar a vida de várias atividades que não têm grandes impactos ambientais, sociais, econômicos, para elas mais rapidamente, mais facilmente possam se desenvolver. Então, nós temos a lei federal e uma lei estadual que a regulamenta. Essa minha lei modifica a lei estadual e acrescenta as cooperativas de catadores e catadoras de materiais recicláveis, porque a lei estadual que está aqui, ela rola, deputada Tia Ju, dezenas e dezenas de atividades consideradas de baixo risco, cabeleireiro, chaveiro, comércio disso, comércio daquilo, são páginas, páginas. E isso significa que essas atividades muito mais facilmente podem ser licenciadas, regulamentadas, funcionar, menos custo, menos alvará, deputada Tia Ju, senador Marquinho, menos burocracia pelas funcionárias. E esqueceram as cooperativas de catadores e catadoras de materiais reciclados. Vossas Excelências sabem que há muitos e muitos anos eu defendo e legislo a favor das cooperativas, da reciclagem. Há muitos anos fizemos a lei da economia circular, também chamada logística reversa. Eu não gosto, deputada Érica, do nome logística reversa, que parece que é uma loja de cabeça para baixo. Eu prefiro a economia circular, que mostra, deputada Dani Baub, que o que a gente quer, transformar lixo em nova matéria-prima. Então, por uma falha, por um esquecimento, tinham esquecido exatamente as nossas cooperativas dos catadores e catadores. Então, essa nossa lei que a gente acabou de aprovar, e eu tenho certeza que será sancionada, ela apenas acrescenta as cooperativas de catadores como atividade de baixo risco, portanto, se beneficiando da desburocratização da facilidade para elas poderem realmente operar. Muitas vezes, uma prefeitura, já estou terminando, Tia Ju, uma prefeitura que, por causa da nossa lei de economia circular, professor José Mar, deveriam contratar as cooperativas. Muitas vezes, deputada Dani Baub, não contratam porque alegam que falta tal documento, falta tal outro, não contratam as cooperativas para melhorar a coleta seletiva, a coleta domiciliar. Com essa lei aprovada, vai simplificar a vida das cooperativas e das prefeituras que querem contratar cooperativas para melhorar a coleta seletiva, que, aliás, conta ponto no ICMS Verde. As prefeituras que avançam mais com a coleta seletiva ganham um din-din a mais. Então é isso, deputada Tia Ju. Queria agradecer a todos, ter certeza que será sancionada, vou dar boa notícia para os nossos amigos das cooperativas e, brevemente, faremos o compras da lei para ver se todo mundo está cumprindo mesmo. Obrigado. Anuncio o projeto de lei número 947A de 2023 de autoridade do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 5.931 de 25 de março de 2011, que dispõe sobre a criação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância à DECRAD. Em discussão, não há bem do que queira discutir, encerrar a discussão, é votação. Os senhores que aprovam, como estão aprovados, vai autógrafo. Para declaração de voto, deputado autor da lei, Fred Pacheco. Presidente Aju, bom dia, bom dia, deputados, deputadas. Apenas para agradecer aos demais deputados e falar sobre a importância desse projeto que nasce para que nós possamos discutir de verdade a intolerância que a pessoa com deficiência tem hoje no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. os crimes de intolerância hoje são, e de todo tipo. Quando a gente fala de intolerância, a gente fala de uma intolerância de vida, onde as pessoas com deficiência, elas precisam de empatia para poder viver em sociedade, para poder viver com dignidade, e muitas vezes o que elas percebem nesta realidade é um ambiente hostil. Então, hoje, nós temos a DECRAD, que trata todos os crimes de intolerância, raciais, e, enfim, todos eles que envolvem qualquer tipo de diversidade. Então, entendemos que o DECRAD também poderia ser efetivamente uma delegacia para atender os crimes de intolerância para pessoas com deficiência. E, para ampliar ainda mais essa discussão, quero dizer e chamar a atenção aqui do meu querido amigo ecoespiritual, deputado Carlos Mink, e dizer que juntos ampliamos essa visão, não é, deputado? Tivemos essa discussão, inclusive, na CCJ, onde juntos fizemos um novo projeto de lei para ampliar ainda mais a acessibilidade a todas as delegacias do Rio de Janeiro. Porque é isso que nós precisamos, que todas as delegacias estejam prontas para atender a pessoa com deficiência, sejam acessíveis, sejam capazes, treinadas para atender a pessoa com deficiência em todas as suas dimensões. Então, aqui é mais uma ação concreta para proteger as pessoas com deficiência e impedir qualquer tipo de intolerância. Muito obrigado, Tia Júlio. Deputado, declarar voto? Claro, fui citado. Fui citado. Fui citado favoravelmente. Favoravelmente. Não, primeiro, elogiar o deputado Fred Pacheco por esse projeto. A lei original que criou a decrade do deputado Atila, nós ficamos cinco anos fazendo cúmplice para funcionar. Depois que ela começou a funcionar, nós sempre votamos verbas orçamentárias, porque é muito pequena. Depois fizemos com a deputada Marta e outros deputados o projeto para internalizar a decrade, porque a decrade é muito boa, mas é pequena. Inclusive, esse ano, 2024, tem emenda minha para a decrade, para melhorar a decrade e tal. O deputado Fred Pacheco, ele vê que tem pessoas, muitas pessoas que têm deficiência e não sabem realmente qual é a delegacia que vai lhes ouvir, acompanhar seus casos, evitar a discriminação. E fez muito bem. A gente teve uma discussão na CCJ e produto dessa discussão, como bem lembrou agora o deputado Fred Pacheco, nós fizemos um projeto conjunto que diz que todas as delegacias têm que ter ampla acessibilidade para todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência. Ele já foi declarado constitucional, está tramitando. Vamos pedir, inclusive, a inclusão em pauta, porque não vejo que vai haver grande polêmica, até porque seria inacreditável, deputada Tiaju, que para metrô, para hospital, tenha que ter a acessibilidade e para as delegacias do poder público não haja garantia. Há muitas delegacias que têm e muitas que não têm acessibilidade. Então, a gente ultrapassou a questão da decrade e esse nosso projeto, que espero que brevemente vá a voto, garante essa acessibilidade para todas as delegacias. Obrigada. Anuncio projeto de lei número 3288A de 2024 de autoridade da deputada Tiaju, que altera a lei número 8.421 de 19 de junho de 2019, em que fica o Poder Executivo autorizado a implantar dispositivo eletrônico de segurança preventiva, conhecido como botão de pânico nas unidades escolares da rede estadual de ensino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, mandam-se como estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio em segunda discussão, em redação do vencido, projeto de lei número 1914A de 2023, de autoridade da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro do Museu Nacional. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 2626A de 2023, de autoria do deputado Tiago Galhaço, que dispõe sobre a divulgação de canais de denúncia informativa no interior de elevadores sobre crime de violência doméstica intrafamiliar contra a mulher e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a autógrafo. Anuncio em segunda discussão o projeto de lei número 2872-2020, de autoridade dos deputados André Correia, Carlos Nenck, Luiz Martins, Marcelo Cabeleireiro, Rodrigo Bacelar, Marcos Vinicius, subtenente Bernardo, doutor Del Dalto, Marcelo Dino, Chiquinho da Mangueira, Daniel Liberon, Márcio Canella e Eliomar Coelho, que dá nome de Alfredo Cirques ao arco metropolitano do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta a receber, para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, é o seguinte, lei 6.191, de 30 de março de 2012. Dá denominação ao arco rodoviário metropolitano do Rio de Janeiro de engenheiro Leonel de Moura Brizola. Razão pela qual, para conciliar a proposta de diversos parlamentares, de homenagear ao nosso querido Alfredo Cirques, eu o emendei para que pudesse ser o arco se chamar Leonel de Moura Brizola e Alfredo Cirques, porque, senão, esta estaria prejudicada pela anterior. por isso, a emenda, senhora Presidente. Está emendada. A proposta recebeu duas emendas. Não, só aqui para comentar, deputado Luiz Paulo, eu vejo, com naturalidade, eu sou amigo, companheiro do Cirques a vida toda, e sou coautor desse projeto, e vejo que a observação do deputado Luiz Paulo tem sentido. Aliás, deputado Luiz Paulo, o Cirques, lá em Lisboa, nós convivemos muito com o Brizola, o Cirques também era amigo do Brizola, assim como eu, em Lisboa, convivemos nos anos finais do exílio, e vejo que eles vão ficar bem um ao lado do outro, porque conviveram no exílio juntos também. A presente proposta, não havendo mais quem queira discutir, se é a discussão, a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei número 203 de 2023, de autoria da deputada Renata Souza, que declara patrimônio cultural e material o Fuzuê de Aruanda, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei número 3767 de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara como patrimônio de história cultural e material à rota do turismo cervejeiro do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Sem discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei número 1248 de 2023, de autoria do deputado Renato Machado, que altera a lei 6.972 de março de 2015, que alterou a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual do historiador, a ser comemorado na semana do dia 19 de agosto, para incêndio as comissões de Constituição e Justiça pela Legalidade e Cultura favorável, com a emenda de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável. Relatou o deputado Rodrigo Amorim, Tandio Vieira e o doutor Pedro Ricardo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 647 de 2024, de autoria do deputado Munir Neto, que concede a medalha Tiradentes, e respectivo diploma ao inustríssimo senhor Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto. Pareceres as comissões, novas internas proposições externas, favorável. Relatou o deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam a nossa comissão, aprovado, vai a promulgação para declaração de voto, deputado Munir Neto. Bom dia, nossa presidente Tiaju, saudações, Solve Negra, Botafogo na final, na Libertadores. Eu queria agradecer aqui a todos os deputados e deputadas que votaram favorável a esse projeto de resolução. Nós estamos aqui fazendo justiça a uma pessoa séria, íntegra, honesta, competente, que já foi ministro em Brasília, ministro, e hoje, há pouco tempo, foi diretor da CSN também, onde fez várias parcerias de projetos muito importantes para a cidade de Volta Redonda. Então, a gente fica muito feliz de ter aprovado a medalha de Tiradentes para o nosso amigo, o doutor Luiz Paulo. Muito obrigado, presidente. Anuncio, projeto de resolução 667 de 24, adorei, o deputado Marcelo Dino, que concede a medalha de Tiradentes e o seu respectivo diploma, ao ilustríssimo senhor capitão bombeiro Leandro Valle dos Santos, parecido das comissões de normas internas e proposições externas favoráveis, relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 854 de 24, de autoreio, deputado Rodrigo Bacelar, que concede a medalha de Tiradentes e o respectivo diploma ao professor e maestro senhor Israel Menezes dos Santos, Sobrinho. Parecido da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 10724, doutor e deputado Alan Lopes, que concede medalha de Tiradentes e o respectivo diploma ao pastor José Marcos Gregório do Nascimento. Parecidos da comissão normas internas e proposições externas favoráveis. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio, indicação legislativa número 286, de 24, doutor e deputado Iuri, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado o envio de mensagem de expondo sobre a alteração da lei estadual 5.628, de 19 de dezembro de 2009, que institui o bilhete único do Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres a comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão. Para discutir. Relator, deputado Felipe Soares fazendo a correção. Para discutir, o deputado Luiz Paulo. Está bom. Senhora Presidente, pretende o ilustre deputado Iuri do PSOL fazer com que o governador do Estado envie para essa casa um projeto de lei que altera a lei do bilhete único na região metropolitana, estendendo o bilhete único para os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Fácil de botar no papel. difícil de executar e definir de onde vai tirar os recursos para os subsídios. Essa que é a questão. Independente do mérito da matéria, até porque sou deputado professor José Mar, um defensor sob o ponto de vista do transporte, da tarifa zero, mas para alcançá-la tem que ser pari-passo, porque o montante de recursos é extraordinário. Então, seria bom lembrar que não tem no projeto nenhum impacto de estudos sobre as despensas. Quanto isso iria custar? porque é uma extensão para os 92 municípios. E, como diz o projeto, e está correto, considerando a tarifa de um bilhete único em R$ 4,40. Eu queria realçar que a LOA, que discutimos ontem e anteontem, traz um déficit fiscal para 2025 de R$ 14,6 bilhões. Mas, tão grave quanto isso, é que nós aprovamos em 2019, nesta casa, professor José Mar, uma lei obrigando o poder executivo a licitar a Câmara de Compensação do Bilhete Único. Sem fazer isso, nós vamos botar um caminhão de dinheiro para ser manipulado pela FETransport. Além do mais, mesmo na região metropolitana, o município do Rio de Janeiro já fez o bilhete único, que chama-se JÁ É. e até agora o governo do Estado, via Secretaria de Transportes, não licitou a Câmara de Compensação, então não integra como já é. Então, às vezes, uma matéria como essa, que tem um bom espírito, mas também por trás pode ter problemas seríssimos. E eu, por exemplo, não vou concordar que a Câmara de Compensação continue sendo gerida pela FETransport, porque não houve licitação. Faz licitação. E olha, não é lei nova, é de 2019. Já se passaram cinco anos. Deputado, me concede um rápido à parte. Perfeitamente, deputado Carlos Mendes. Eu estava ouvindo suas palavras e me lembrei que realmente, Vossa Excelência levantou, participei desse debate, que nós tínhamos, essa é minha memória, entendi que Vossa Excelência está se referindo a isso, nós tínhamos dito que não poderia ser a própria FETransport a ser a gestora de algo que lhe diz respeito, e realmente os contribuintes é que pagam, e daqui a pouco quem vai fazer a compensação é uma parte interessada. a gente não aprovou uma lei vetando que fosse ela a fazer, a que está à frente dessa compensação e dessa regulação? Deputado Carlos Mendes, nós temos uma lei de 2019 que obriga o governo do Estado a licitar, só que tem quem não licita, tem ações da Defensoria, tem matéria jornalística, já teve o diabo sobre isso, mas o governo do Estado reluta em fazer essa licitação. Então, como é que eu posso estender, o que eu estou aqui dizendo, não consegue entregar o bilhete único metropolitano com bilhete único municipal, já é, porque o Estado não licita. Como é que eu vou estender isso para os 92 municípios se você não tem esta Câmara de Compensação gerida por processo licitatório? Se não quer fazer o processo licitatório, designa o Estado para ser o gestor, designa o Estado para ser o gestor, mas não na mão do ente privado, porque, evidentemente, a Câmara de Compensação é como se fosse um cartório, todo mês rende para quem administra a Câmara de Compensação. Então, eu resolvi discutir a matéria porque caberia aí ao autor, deputado Iuri, pegar a lei que obriga a fazer licitação e dar ênfase sobre esse tema. E eu resolvi chamar a atenção sobre essa questão, porque o momento é de a gente ter cautela com as despesas e continuar apertar o governo para aumentar as receitas, porque ele também se coloca quase de braços cruzados em relação a tantos projetos que tem nessa casa que poderia aumentar a receita e ele não age. Parece que a gente está vivendo um conto de carochinha, um conto de carochinha. E, ano após ano, o orçamento vem acusando o déficit, apontando que a gente está à beira de um precipício. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais quem queira discutir, a discussão apresenta que proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, incluindo na hora do dia, de acordo com o inciso primeiro do artigo 47, do Regimento Interno, em tramitação e indenagem primeira discussão ao projeto de lei número 3121 de 2024, de autoria da deputada Marina do MST, que dispõe sobre atendimento especializado às mulheres no estado de climatério ou menopausa nos postos de saúde e hospitais públicos de administração estadual no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade com emenda relatora deputada Élica Taquimoto, pendente de pareceres das comissões defesa do direito da mulher, saúde, orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela comissão dos direitos da mulher, deputada... eu, deputada Tia Júlio, parecer favorável acompanhando a CCJ. pela comissão de saúde, deputado Tandio Vieira, deputado Felipe Pobel, deputada Marta Rocha. Que bom que eu vou dar o parecer pela comissão de saúde, que eu sempre fico muito feliz quando a gente pode dar um parecer de um projeto que seja tão importante para as mulheres, essa questão do climatério ou da menopausa é uma questão muito sensível, então, em boa hora, deputada Marina do MST, que é autora de tantos outros projetos importantes, dispõe, sob essa necessidade de um atendimento específico, cuidadoso, sensível a ser destinado às mulheres nessas condições nos hospitais públicos de administração estadual no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Então, meu parecer é favorável. Pela comissão de orçamento, finanças, casização financeira e controle, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, desde que eu li esse projeto, entre emendas que ele pode receber, eu fiquei assim, desejoso de fazer uma, além de outras, mas resolvi aqui, sugerir à deputada Marina do MST, para preservar a emenda, que ela também fizesse o atendimento especializado aos homens no estado de andropausa. O pau que bate em Maria bate em Chico também. Só que tem que andropausa, os homens não são tão claramente afetados, mas também atingem aos homens. Eles têm dificuldade de reconhecer, reconhecer. E muitos deles, quando estão nessa fase, não vou nominar quem é, fica muito voltado para a fase oral e não para de falar. A carapuça caia na cabeça de quem couber, ele nem ouviu. Deputada Carla Machado. Eu quero, para a senhora presidente, eu quero parabenizar a iniciativa da Marina. É muito importante esse cuidado com a mulher nessa fase da vida, que atravessa a menopausa, a disfunção hormonal, ocasiona várias doenças. Então, nada mais importante que esse cuidado. E eu parabenizar a minha colega. E eu concordo com o deputado Luiz Paulo, e acredito que ele esteja falando em nome de todos, todos os homens, independente da idade que estejam, que estejam na fase da andropausa. A Marta falou ali que ele estava advogando em causa própria. mas não é só ele não, ele está advogando, não é Marta? Na causa de milhares de homens, de centenas de milhares de homens que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Bendito pelo deputado Luiz Paulo, os homens têm dificuldade de assumir. As mulheres já dizem mesmo, estou entrando na menopausa, estou na prévia na menopausa, os homens ficam falando pelos cotovelos, inclusive pelo telefone. Eu tenho 78 anos, se eu achar que a andropausa não me atinge, eu seria um super-homem. Eu, pelo menos no plenário, eu largo o telefone para parar de falar. Não havendo mais que querer discutir, encerra a discussão em votação, os senhores que aprovam. Ah, não, então para de discutir. Deputada, para de discutir. Deputada, o que recebeu emendas senão vai... Presidenta, Tia Ju, eu vou... Como o projeto recebeu emendas e eu também, inclusive, emendei para a gente melhorar o projeto, já levando em consideração várias propostas que foram feitas aqui, então vou deixar para discutir quando voltar ao plenário e eu queria só agradecer aos nobres colegas que fizeram sugestões, que emendaram, inclusive, mas para a gente garantir a efetivação desse projeto de lei que é tão importante para as mulheres nessa fase do climatério, da menopausa e pós-menopausa, mas também para os homens, para os homens travestis, enfim, que tem tantas questões aí também. Então, muito obrigada a todos e todas. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retornas às comissões. nada mais havendo a tratar na hora do dia, passa o expediente final, primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. A excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Antes, porém, deputada Marta Rocha. Deputada, nós fizemos aí a requerimento de inclusão na ordem do dia, já protocolamos. Vossa excelência tem que cantar ou não? É, teria que cantar, Marquinho. Então, chamar os trabalhos à ordem, antes de passar para o expediente final, cantar aqui, dê aqui, a inclusão, posso cantar aqui? A sobre a mesa é requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 1641 de 19 e 29 e 19 de 23, da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se ao expediente final. Deputado Luiz Paulo, primeiro inscrito. senhoras e senhores deputados ainda presentes em plenário, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, às vezes a gente tem que brincar um pouco, para ficar o clima um pouco mais leve. mas o que me traz aqui ao púlpito é exatamente a ida do governador à Brasília na quarta passada, ontem, e hoje, quinta-feira, para tratar de dois temas absolutamente relevantes, diria até que fundamentais para o Estado do Rio de Janeiro hoje e amanhã. No dia de ontem, foi uma reunião com o ministro Toffoli sobre a questão da dívida do Estado com a União e a medida liminar do ministro Toffoli que está, felizmente, fazendo com que a gente pague de dívida por ano aquilo que pagamos em 2023, isto é, 4,9 bilhões de reais. E o ministro Toffoli, nesta audiência, reafirmou que daria 30 dias para que os Estados buscassem uma solução que englobasse a todos, isto é, uma solução federativa. E esta solução federativa está tramitando no Congresso Nacional, que é o PLC 121 de 2024, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O Senado já aprovou um emendas e está na Câmara para ser pautado, para ser emendado, discutido e votado. O PLC 121 de 2024 foi intitulado de Propag, o rótulo dele é Propag, que é o programa de pagamento pleno das dívidas dos Estados com a União. E, nesse projeto, mediante um rol, um elenco de exigências, os Estados poderão ver seus juros reduzidos a zero. Isto é, deixar de pagar IPCA mais quatro para pagar só a dívida principal corrigida pelo IPCA. Mas, esse projeto tem um grave problema, porque ele trata os juros para frente e não rediscute os juros para trás. E, se a gente calcular o pagamento da dívida hoje, mesmo com juros zero, será superior a cinco bilhões e meio de reais. Não é fácil fazer esse cálculo aqui na Assembleia, porque é um coletivo de empréstimos que tem que ser pagos. Mas, de qualquer jeito, sempre será um valor maior que 4,9 bi. Então, qual seria a solução ideal? Primeiro, que o Propag, o PLC 121 de 24, fosse votado e sancionado, como é a intenção original do mesmo, até 31 do 12 de 24. A posteriori, os estados teriam quatro meses para aderirem. E, alguns estados estão querendo mais tempo para poder se preparar para fazer os pagamentos e cumprir o rol de exigências do projeto. Então, a solução ideal seria se manter a liminar dos 4,9 bi, que a gente pagou já em 24, para ser o mesmo número para pagar em 25 e, a partir de 25, ingressar com juros calculados função do Propag. Cumpre dizer, senhora presidente, que no orçamento desse ano, desse déficit de 24 bilhões e... 14 bilhões e 600, 11 bilhões e 600, aproximadamente, estão previstos para o pagamento da dívida. Se a gente pagar 4,9, a gente está pagando menos do que a metade. Então, esse me parece um caminho. Mas uma questão é fundamental. Há que se rever também os juros já pagos, pelo menos até 1º de janeiro de 2013, que é a data que se mutou o critério de pagamento da dívida. Quando deixou-se de pagar a dívida pelo IGPDI, mais 6, para o IPCA mais 4. E foi uma conquista feita no Congresso Nacional, liderada nacionalmente pelo prefeito de São Paulo, que na época era o ministro Haddad. Então, sobre a reunião de ontem. Essa é a síntese que eu acho a síntese ideal. Agora, o governo do Estado, deputada Marta Rocha, corretamente, está botando o dedo em cima daquilo que mais nos prejudica, que é o pagamento do serviço da dívida. Coisa que a gente faz aqui há muito tempo. inclusive, na CPI da dívida de 2022, com uma série de propostas onde a gente escancarou esse problema. E só muito mais tarde é que o governo acordou. Mas também tem uma série de projetos de leis tramitando na casa que poderiam melhorar as nossas receitas e não são pautados. E parece que o executivo também não demonstra nenhum interesse. Se o executivo demonstrasse interesse, demandava a presidência da casa e os projetos seriam pautados. E, dia sim, dia não, eu falo uma série deles e não vou repetir hoje. Não vou repetir hoje para não expandir o meu tempo. Mas, parece que está se vivendo tempos que a gente só se olha para o interesse político imediato e não se olha para o futuro. E o coração do Estado é a receita. Se não tivermos ampliação das nossas receitas, usando um linguajar lá do Nordeste, estamos lascados. Porque o que adianta entrar, mudar governo, o que adianta ações políticos para ir para o cadafalso, para ir para o calabouço, para ir para o fundo do buraco? A gente já viu esse filme em 1516 e ele está se anunciando. E quando entra um dinheiro extra, e aí estou falando de despesa, se gasta sem estruturar o Estado, jogando-se dinheiro pela janela. Vejam os bilhões da venda da CEDAI, o que aconteceu. Serviu para reeleger o governador, mas não serviu para estruturar o Estado. Dito isso, vamos para o segundo tema, de competência específica da deputada Marta Racha, e nesse tema eu assigo, que é a questão da segurança pública. O governador deu uma entrevista no Bom Dia Rio, falou na extinção da DPF. Aquela decisão do Supremo que inibe as ações, etc. Inibe em parte, mas não inibe totalmente. Ora, para o Supremo abrir a mão de uma DPF, no meu entendimento, ele precisa receber um plano de segurança pública consistente, que eu saiba esse plano consistente não foi entregue. Se foi, ninguém viu e ninguém leu, porque eu não li nada sobre ele. Ao contrário, a última grande tragédia na segurança pública, que foi lá no complexo de Israel, a polícia militar recuou alegando que não tinha avaliado ou não sabia do poder de fogo dos bandidos. Como se eu pudesse fazer alguma ação quanto à criminalidade organizada, sem antes ter um serviço de inteligência para ter todas as informações devidas e para saber que efetivo você vai utilizar. Então, esse é um tema que, para o Supremo decidir, extinguindo a DPF, precisa de um plano consistente de segurança pública. A liminar vai ser julgada, salvo erro de memória, dia 11, não é, deputado? E o clima não está muito favorável. o segundo tema que o governador colocou, a necessidade dos estados legislarem sobre algumas questões da segurança pública, principalmente de agravamento de pena. A tese é oportuna, ninguém nega que a tese não seja oportuna. Mas a reunião de Brasília hoje, que o, convocada pelo presidente da República, é sobre a PEC do fundo, de um programa único de segurança pública, que dá mais poder, inclusive, à União, que tem aspectos positivos, mas tem outros aspectos negativos. Só que tem que a PEC, não é ainda uma PEC, porque ainda está na mão do executivo, mas, se o presidente da República chama os governadores, é porque ele está com intenção de discutir e apresentar. Até porque o terceiro motivo que levou o governador à União, e ele é um motivo verdadeiro, segurança pública é dever de todos, sem dúvida nenhuma, da união, dos estados e dos municípios, cada um no seu nível de competência. E acho até interessante a postura do governador, porque acabamos de sair de eleições municipais. E eu vi aqui no Rio de Janeiro o candidato do governador, delegado da Polícia Federal, afirmar na campanha inteira, na campanha toda que ele fez para ser secretário de segurança pública, que, como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele ia resolver todos os problemas de segurança pública, que é exatamente o oposto do que o próprio governador está falando. E, claro, que o governador, nesse caso específico, tem razão. Arma e droga evidentemente entram pelas fronteiras. E o pior disso tudo é que o Rio de Janeiro é o foco maior de todo esse descontrole, mas ele é crescente em todo o país. Veja a discussão em segundo turno em São Paulo, como tomou conta do debate lá também, uma outra organização que eu prefiro não intitular para não ficar fazendo propaganda de siglas perversas. Mas, queria chamar atenção, porque são dois dias que a gente deve acompanhar exatamente para a gente também se posicionar em relação a essas questões. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o novo deputado Renan Jordi. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Obrigado. 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 Bom dia, senhora presidente, tia Ju, bom dia, nobres e amigos deputados. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerje. Antes de iniciar a minha palavra, eu quero saudar a presença do meu amigo e prefeito reeleito de São José de Ubar, Jean. Parabéns por mais quatro anos que tenha em mim um amigo de São José de Ubar. Bem, ao final de mais uma jornada eleitoral, esse ano a jornada eleitoral dos municípios, o que a gente tem é uma vitória esmagadora do centro-direita, da direita. Isso prova o que eu venho falando desde quando ainda era militante político, desde quando casas parlamentares eram habitadas e aparelhadas unicamente pela esquerda. O Brasil é um gigante, mas que por conta desse aparelhamento de décadas, esse gigante lindo mergulhou num processo de metástase, um câncer que graças a homens que têm sido levantados Brasil afora, o processo de quimioterapia tem sido feito e a gente tem conseguido resgatar da vivacidade a esse gigante que já estava à beira da morte. E esse quadro aqui mostra muito bem. De 2004 para cá, em 2004 a gente tinha praticamente um Brasil vermelho mergulhado na lama do comunismo. e essa população, a população brasileira que já estava cansada identificou em homens responsáveis e capazes de reconduzir o Brasil à prosperidade. Viemos a 2008, 2012, 2016 aonde há um ponto de inflexão bastante positivo aonde grandes pessoas foram levantadas e aí vale frisar a figura do eterno presidente Jair Messias Bolsonaro que dois anos após foi eleito presidente da república. então senhores o que a gente tem muita gente durante o período eleitoral me dizia Renan, mas eu estou cansado eu estou desanimado eu estou exausto porque a gente trabalha, trabalha, trabalha a gente faz política e a gente não vê as coisas se modificarem. a única coisa que a gente não pode nesse momento é desanimar porque a vitória de 2024 vai pavimentar vitórias ainda maiores em 2026 e esse quadro prova isso o Brasil não pode desanimar em contrapartida em especial a cidade de Niterói por hora por hora senhores logrou êxito aquele que opta pelo jogo sujo aquele que vive de tramóia aquele lacaio da corrupção aquele que voltou a cena do crime a cadeira da onde ele nunca poderia ter voltado e foi visitar ontem ao invés de ter sentado no banco dos réus por mais um processo de corrupção de 60 milhões de reais foi encontrar o chefe da organização criminosa nesta mesma casa na terça feira a deputada Verônica Lima veio pra cá pra fazer proselitismo político e fake news porque é assim que eles sobrevivem na política a levantar um caso de 500 mil reais que foi encontrado dentro de um carro às vésperas das eleições aonde eles empreenderam o jogo mais sujo de uma campanha eleitoral em Niterói jamais vista supondo que aqueles recursos adivinham da campanha do deputado federal e a época candidato a prefeito Carlos Jordi deputada Verônica Lima garotinha de recado do Rodriguinho eu vou te mostrar de quem era o dinheiro porque o empresário que foi preso é esse aqui ó José Wagner dono da empresa Aplitec Montagens Industriais empresa empresa essa que de forma recorrente já tinha negócio quando Rodrigo Neves ainda era prefeito da cidade de Niterói infelizmente em Niterói logrou êxito por hora aquele que não gosta da cidade aquele que recebeu como prêmio de consolação as eleições e loteou a prefeitura e vendeu o orçamento da cidade pelos próximos quatro anos e isso quem vai sofrer é o cidadão Niterói é a cidade de Niterói é aquele que visita a cidade de Niterói é aquele que trabalha na cidade de Niterói para encerrar senhora presidente a vitória política no Brasil e também em Niterói ela é inquestionável foram meses incansáveis de trabalho em torno de um projeto sério especial de Niterói sério sólido e próspero para a cidade não vamos descansar enquanto essa organização essa orcrim aonde o seu Rodrigo Neves é o chefe e os seus lacaios não desaparelharem a prefeitura de Niterói para que a gente possa de fato empreender um projeto de resgate da autoestima de vontade e de credo em um projeto político aonde leva o cidadão a sério e o coloque em primeiro lugar não vamos descansar não vamos descansar e eu digo isso como projeto de Brasil 2024 pavimentou e será sim a grande mola propulsora para que a gente possa em 2026 reconduzir alguém de bem para dentro do Palácio do Planalto eleger ainda mais deputados estaduais e federais senadores e governador para que a gente possa resgatar esse gigante e dar vida e dar saúde a esse maravilhoso país chamado Brasil muito obrigado senhora presidente não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos uma ótima tarde de uma ótima tarde e depois de uma ótima tarde A CIDADE NO BRASIL